E aí, pessoal de Nota de Forte, um novo episódio aí, um novo vídeo do Roblox, mas é só, gente, vamos jogar esse, o Death está, Saiko, esse PJMN aqui, e aí, nesse caso, estamos aqui para jogar um pouco do, eu estou no servidor privado, eu, é, nesse caso, eu estou na roça mesmo, a gente como era o Natal e hoje é dia 24 de Dezembro, então, desculpa, ela demora um pouco, eu demorei bastante aí, então, vamos começar aqui o, o GameTree aqui, está carregando aí, é, só está carregando, então, vamos esperar um pouco aí, eu vou dar código, então, então, gente, estamos aqui, aqui, ó, a nossa funcionária Tokyo Drift Cash Shop, essa lá, eu só vim de carro japonês, a porta já está aberta, hein, Bem, esse aqui eu estou vendo o S2000, o 8.6 do Takumi, edição especial aí, o S15, e outra lá temos o FD, o EVO-10 e o Civic Type R FK8, que é a geração atual do Civic Type R FK8, os Andrade C temos os, os dois carros conhecidos, mais conhecidos, que é o Toyota Super RZ e o Skyline RGTR R34, e também tem um modelo especial do, do 370z, que eu falei ainda, o z2, z34, a vissão nismo aí, mas então, nesse caso aí, a gente vai comemorar o natal, hoje é natal, colocaram alguns presentes aí, ó, na minha loja, está pronto, aí eu já tinha que começar a jogar, quando, aí eu decidi jogar aqui, porque meu amigo, joga, aí eu decidi jogar, costurei aqui, e eu decidi criar o meu primeiro servidor do grupo, privado, nesse caso, se vocês quiserem, aciona, se você quiser aqui, tá lá no meu nick, o nick da descrição, o meu, meu nome do nick, é o meu nick antigo, é Matoski 1981, nesse caso, às vezes tem um pessoal, acho que eu nasci em 98, mas os caras são idiotas aí, eu nasci 2006, então, desculpa a minha agressão aqui, mas, vou ver, é só um número aleatório, é, é bobeio dos caras, acho que aconteceu o meu, meu personagem, tipo, é, vou ter que resetar, eu vou pegar algum carro aí, pra gente dirigir, não quero bugar, não, não tem dinheiro, aqui são vários casos ou tal aí, que eu comprei aqui, eu vou pegar o que eu, que eu, o atual que eu comprei, que é a posta de Paraneira, aí, ele é também, é o carro híbrido, hein, cadê o carro, nossa, acho que caiu, o que aconteceu com o meu carro aí, e tem um desgraçado cachorro, na roça aí, batindo aqui numa puta, hein, agora funcionou aí, cala a porra da boca, cara, hum, pelo amor, hum, Deus, bem, vamos começar aqui, já chegou mil, esse carro chega, ele é o carro elétrico, no caso, ele chega, 160 km, aí, no caso, eu uso, eu converti, converti ao quilômetro, que a minha ia sair, talvez aí, eu trago o unboxing de muitos bichos, não sei se o meu irmão comprar, se lembrar bem, se não, o stock ia acabar, então, meu carro é rápido, hein, nossa, eu saio de dar luz, então, é, eu, nesse caso, eu ainda tô falando de carro japonês, então, mas quem sabe, saída, aí, nesse caso, vamos pra torre, que é a montanha, que é essa, né, e nesse caso, eu não vou poder com o meu amigo, porque, se ele saber, que eu estou gravando o vídeo, então, gente, antes da gente continuar aqui, andando aí, dê seu like aí, e também se inscreva no meu canal, pra gente curtir, pra vocês apoiarem o meu canal aqui, meu canal tá deixando 2020, tá, porra, é, meu canal faz desde 2020, deixa aí, meu canal faz algum tempo aí, eu criei a conta em 2019, eu devia criar o canal lá em 2018, aí, só que devido, eu tava fazendo um teste de vídeo aí, eu fiz alguns vídeos, hoje em dia, alguns vídeos que estão gravados, estão deletados, então, aí, essa minha, minha irmã aqui falou que, o pessoal vai achar que você mora num lugar pobre, hein, é, nesse caso é uma roça, então, na minha, lá em 2018 é a roça, ela é todos sims aí, agora hoje em dia, na minha roça é laranja, então, é, nesse jeito eu estou descendo aí, eu tô gravando privado, certamente gravando público, eu não ia andar de jantar muito bem, agora que eu tenho um cedo privado, eu posso jogar sozinho, ou com meus amigos aí, pra gente tirar a racha, opa, tem um presente, esse aqui tá começando semana 3 aí, aí, nesse caso a gente tem que coletar os presentes aí, pra gente, é, esse, semana 3 aí é pra pegar, você sabe, pegar algumas peças de, do Papai Noel, pra gente, para o Papai Noel aí, agora a gente vai entregar os presentes, eu sei, nossa hein, a gente é escravo deles, de, mentira, a gente é entregador de Walmart, imagina, muito bom aqui, se tivesse moto hein, imagina, imagina, esse aí fica sem sentir, mas tem carro com moto, tá doido, vou jogar meu carro aqui, meu, o que aconteceu com o seu, meu personagem, pela mu, entregar, eu vou pegar, o áudio quadro, porque o áudio quadro é rali, você pode ir também, correr na montanha, circuito, corrido de rua, o áudio quadro, tá, porque onde você come o personagem, então, você pode ir também, vai ver, drag aí, também, o piso de duas corridas de terra aí, duas corridas de terra aí, e o triosco surridos aí, até se filtro, no caso, e nesse caso, poderia ser um pouquinho de patidão, então, um pouquinho de patidão, e aí, tem uma cidade, e você pode comprar até a casa, mas eu já tinha comprado, nesse caso, a gente vai atravessar o rio, que tá com gelo, então, mas é que hoje é esse pessoal de Natal aí, é Natal de 2021, para 2022, Natal feliz aí, com a família aí, e também feliz de Natal para todo mundo que mora ali, e aí, é, a gente tá fazendo essa situação de coronga aí, que eu não posso falar aqui, gente, né, sacana aí, desmitido, tudo, se eu já me inscreviu, desmitido, por conta disso, eu vou colocar qualquer casa aí, é esse aqui, ó, você pode comprar essa casa aí, esse aqui é a minha casa aí, ó, casa verde, hein, é a minha cor favorita, hein, que eu gosto, a minha casa aí, é a minha casa aí, eu vou colocar qualquer coisa aí, não dá por favor do Pry, mas, eu não tô muito acostumando a esse conteúdo aí, porque o Broca é sempre favorito, eu não tô muito acostumado, O que mais ganha dinheiro é circuito de terra, então, e no caso aí, muito obrigado pela ajuda aí, com o Miguel aí, o Void aí, me ajudaram no projeto terceiro filme aí, porque na época eu tava sem 10 aí, mas então, muito obrigado para o meu pessoal do Discord, também do, no Twitter, no Twitter, tem alguns esquecidos, porque o povo cagou eu aqui depois aí, também nos outros sensuais que eu tenho, menos o Rabbit aí, foi um fracasso, vou te contar, siga no Rabbit também, por favor, pela Multibill, eu quero passar os memes pela, por favor, gente, se você quiser ir, segue o meu Rabbit também, e no mais recente aí, que eu tô ali, já parei de postar música, que é o SoundCloud, nesse caso você pode ouvir essas músicas que eu gravei aqui, e nesse caso eu converti o áudio do MP3 para felicitar, senão não é fácil, isso aí, postar áudio, e muitos obrigado pelo apoio do nosso canal e também do nosso Discord, o Discord cada vez, isso aí, fica bem interessante aí, e nesse caso aí, é interessante fazer muita coisa aí, e aí vai ter o nosso crochê, nova série aí, e talvez eu tenha um, eu não sei que eu tô acostumado para ver o meu rosto, eu vou falar aqui, o, 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 os carros do Gatorista vai ser anteado, porque eu vou, nesse caso é bem assim, eu tenho que dar o tablet para a minha volta, para aí levar para o coxeto aí, porque eu fiz medo lá, 18 de, de junho aí, que eu fiz com um imbecil aqui, nesse caso, eu não sei porque eu não deveria jogar o Nintendo DS3, é, é tudo idiota aí, meu Deus, eu sei isso, eu vou recomendar, eu recomendo que o Nintendo DS3, no Nintendo DS3, pelo amor de Deus, o S3, se você pegar o S3 aí, vindo, se eu tiver um plutura, quem joga no tablet, acha que fica difícil aí, acho o mais difícil de jogar no tablet, é o Nintendo DS3, o, 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 oro IC3, o DOGMAX ST, o DOGMAX GT tem essa pista, tem uma coisa muito, a, a coisa que eu mais odeio no DOGMAX ST, é nada menos que a pista do, de gelo, pela mocge deus, essa pista, ó tem, tro, totu, totu da morte aí, pelo amor eu tô falando para mim maluco esse jogo aí o dia seguinte você pode jogar se você quiser dá pra fazer o que é isso se você quiser também tem minhas três funcionais mas tem que ter muito dinheiro então o mais forte que eu tenho que fazer é os carros também como para todos ou eu vou na minha casa também porque a gente está no começo aí da minha vida desse jogo aí o minhas toque eu não sei se eu ia fazer o toque dessa pista dois o toque mais recente e nesse caso acho que vai ser difícil porque as vezes o brox dá um bug sacando só ia morrer 300 récords o que eu faço aqui vou comprar uma Ferrari mas o real é caro então e nesse caso eu não tenho nada para todo mundo para quem está acompanhando o nosso canal aqui ou também comendo os outros youtubers aí o Miguel aqui ele deu uma ajuda aí eu também ajudei ele tive nas duas próximas vídeos dele e nesse caso muito obrigado para todo mundo aí e também feliz Natal para todo mundo aí também meus pais aí é minha mãe é chato mas é interessante para eu usar isso na sala minha mãe nesse caso aí gente também tem a feliz Natal aqui talvez você não aconteça merda aí dias depois talvez eu nem aconteça no ano que vem senão é horrível hein senão a gente tem que ir para mate aí porque o sermão é pouco aí vagabundo aí que não quer fazer nada eu tenho que eu vou ter que ter uma dica vai de skate vai de bicicleta para ir do melhor do que do carro você quer carro vai jogar algum jogo então feliz Natal nossa melhor que te correr é melhor que bicicleta bicicleta aí do que andar de carro para que poluição porque é muito ruim aqui mas o que é legal mas o problema é é que sai poeira aí quem vai ser culpado é a culpa dessas porra aí do ser humano aí que faz qualquer coisa aí aí é ruim aqui então gente muitas graças a vocês virem gente esse é o vídeo de hoje esse eu eu jogando esse jogo aí muitas graças a vocês virem feliz Natal para todo mundo aprendendo no discórdia youtube e outros sociais também que estão aqui em presente que tá porra uma das graças a vocês o próximo vídeo foi vai ai agora sim no próximo vídeo foi tchau tchau